É uma enorme alegria estar aqui com vocês para mais uma celebração dos 80 anos da ASP. São 80 anos de histórias vividas em paralelo com a nossa atuação em prol da advocacia. São 80 anos de parceria. Hoje somos 360 colaboradores. Esta noite foi pensada para vocês. É o momento de demonstrarmos nosso respeito e carinho com essa equipe que supera desafios, inova, cria e se supera diariamente. Quem faz o show da ASP 365 dias por ano são vocês. Obrigado. 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 Obrigado.